Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveitar também para complementar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Antes de mais, dizer que de facto esta audição foi bastante elucidativa, porque nós constatamos hoje aqui que em resposta ao requerimento do Partido Comunista Português, o Sr. Ministro conseguiu identificar não só os problemas existentes, mas também a sua gênese. E não de forma pontual, mas de forma generalizada, todos os problemas que subsistem aos dias de hoje em todos os sistemas de transporte urbano, quer na grande área metropolitana de Lisboa, quer na área metropolitana do Porto, têm todos a mesma gênese e foi o desmantelamento, mais do que a tentativa de privatização das empresas que aí operavam, foi o desmantelamento das próprias empresas praticado pelo anterior Governo, crime de lesa pátria. Por outro lado, gostaria de assinalar aqui a tentativa de protagonismo público mediático que o Sr. Deputado Paulo Neves hoje tentou ter, que não teve na segunda-feira quando mandou montar as câmaras de televisão e quando não passou em nenhum canal, e tentar aqui vir discutir os sistemas de transporte individuais de passageiros. Eu gostaria de lembrar que a nossa função nesta casa, mais do que dizer muitas vezes que não concordamos com aquilo que às vezes nem conhecemos, porque era importante saber com o que é que precisamente o Sr. Deputado Paulo Neves não concorda. Mas, mais importante do que isso, gostaríamos de recolher as propostas que o Sr. Deputado Paulo Neves tem para os diplomas que são apresentados, ou para as intenções de diplomas que são apresentadas pelo Governo e pelo Partido Socialista, porque é para isso que trabalhamos, é para dar o nosso concurso ao trabalho profícuo que o país deseja e merece. O Sr. Deputado e a bancada do PSD tecem sempre as maiores críticas, muitas vezes em jeito de atuarda, mas inibem sempre na altura de apresentar proposta. Pois bem, tanto relativamente a esta como a outras matérias, cá estamos nós, cá está também o Governo, estou seguro, para acolher, para estudar as propostas que o Sr. Deputado, grande defensor da mobilidade individual dos passageiros em táxi ou em Uber, possa vir a apresentar. Faça favor, venha de lá, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado.